Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Demi Moore posta foto com o ex-marido Bruce Willis. Obrigada pela nossa família misturada. Neste último sábado, 19, o astro Bruce Willis completou 67 anos, e a sua ex-esposa, Demi Moore, postou uma foto fofa no Instagram com o aniversariante do dia. Demi Moore mostrou que dá muito bem para ser amiga de ex. A estrela dos anos 90 parabenizou o ex-marido Bruce Willis, aniversariante deste sábado, 19, com uma foto fofa ao lado dele. Feliz aniversário, Bruce. Obrigada por nossa família misturada. Demi Moore posta foto com o ex-marido, Bruce Willis. Foto, reprodução, Instagram. Os dois aparecem na foto muito sorridentes na cozinha de casa. Demi, de 59 anos, foi casada com Bruce por 13 anos, de 1987 até 2000. E desse relacionamento nasceram as suas três filhas, as também atrizes Romer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis. Romer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, Scout Willis, Emma Emin e Tallulah Willis. Foto, reprodução, Get Images. Hoje, o astro dos filmes de ação é casado com a modelo de 43 anos, Emma Emin, com quem teve mais duas meninas, Mabel de 9 anos e Evelyn, de 7. Vale ressaltar que a convivência dos três é bem harmoniosa. Tanto que em 2020, Demi aproveitou um dia com as mais velhas, com o ator e atual dele. O ex-casal até passou meses do isolamento social juntos durante a pandemia do Covid-19 na companhia das jovens. E apareceram na web fazendo coreografia de uma dancinha viral do TikTok. O astro está completando 67 anos, é um veterano do cinema de Hollywood. Ele é um dos principais nomes quando se pensa no gênero de ação, por conta da sua franquia clássica dos anos 80, Duro de Matar. Willis também se destacou bastante nos anos 90 através das suas outras obras, como Pulp Fiction 1994, onde ele divide tela com outras estrelas, como Samuel L. Jackson, John Travolta e Uma Turma. Armageddon 1998, O Sexto Sentido. 1999, A Morte lhe cai bem 1992, Os Doze Macacos 1995, ao lado do galã Brad Pitt, e entre outros. Já a geração mais nova o conhece pela franquia de longas metragens do cineasta M. Night Shyamalan, Corpo Fechado, 2000, Vidro, 2019, e sua pequena aparição em Fragmentado 2016, segundo na ordem dessa trilogia. Além disso, tem os mais recentes Loper, Assassinos do Futuro, 2012, e Desejo de Matar, 2018. Foto destaque, Demi Moore e Bruce Willis. Reprodução, Instagram.